Eu vou começar hoje com uma notícia ruim e uma ótima. A ruim é porque hoje é o último dia que nós estamos distribuindo o mini-busto do Padre Pio, esse mini-busto bonitinho que vocês podem ver aqui. Eu vou deixar até o telefone para você que ainda não ligou, ligar o quanto antes. Essa é a notícia ruim. Um dia ia acabar, eu avisei vocês desde o começo e uma hora acaba. Aí a gente vai, levanta recursos, faz mais um pouquinho, distribui. O importante é falar do Padre Pio, propagar Padre Pio, espalhar Padre Pio, fazer as pessoas interessarem pela história do Padre Pio. É isso que interessa. Então nós vamos trabalhando, 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 sempre com aquela mesa grande, uma toalha curta que a gente vai puxando, 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 mas vamos chegando lá. E a notícia ótima é que amanhã é festa do Santo Padre Pio. E amanhã, às 12 horas, nós teremos um encontro lá na Venerável Hora Terceira do Carmo e vamos poder nos conhecer, vamos poder rezar para o Padre Pio, vamos poder pedir graça ao Padre Pio. Eu assisti uma missa absolutamente maravilhosa. Olha, tem várias novidades. Além da missa, do coral, da procissão, vamos ter, olha, nós vamos fazer um sorteio de uma cesta, preparamos uma cesta muito bonita, né? Então todos vocês, quando chegarem lá, vão ser excepcionados, cada um vai pegar um número, eu não sei bem como é que vai ser esse sorteio, mas nessa lista tem um livro, Padre Pio, um santo entre nós, do Renzo Alegre, uma das melhores biografias do Padre Pio. Vai ter uma imagem do Padre Pio, igual aquela, também nessa cesta. Vai ter o chaveiro do Padre Pio, vai ter o adesivo do Padre Pio, vai ter o livreto no confessionário com o Padre Pio, aquele livreto maravilhoso que salvou tantas pessoas, ajudando-as a fazer um belo exame de consciência para poder se confessar e se livrar dos pecados, né? E vai ter também esse livro aqui, o Invocando os Santos Anjos. O Invocando os Santos Anjos me disseram que iria ser entregue hoje à tarde na Regina Fiden. Então, pode ser que na segunda-feira a gente já comece a distribuí-lo aqui no canal, tá certo? Vamos rezar para que a gráfica cumpra o prazo, entregue direitinho, etc. Eu não tenho ainda notícia, porque se você soubesse o horário que eu estou gravando isso aqui, é uma loucura. Vocês iam dizer, bom, daqui a pouco vou ouvir o Galo cantar aí fora, é que está mais ou menos assim. Só que se o Galo cantar, eu ainda não dormi, mas de modo que nós vamos tocando o barco para frente. Bom, então vai ter esse livreto, também fazendo parte dessa cesta, e a procissão com a relíquia do Padre Pio, com a bênção do Padre Pio. Eu quero te ver lá. Eu quero te ver lá e estou te esperando lá amanhã, ao meio-dia, na venerável hora terceira do Carmo, Avenida Região Pestana, 230, aqui em São Paulo. Os que forem de São Paulo não podem perder. E como a missa, depois do meio-dia, ela já cumpre o preceito, preceito dominical. Salva Maria, queridos irmãos da grande família Regina Fiden. Meu nome é Odair Gutiérrez, e esse é o programa, e o programa de hoje é a nossa conversa em família, é o programa Graças ao Padre Pio. Bom, hoje nós temos aqui uma quantidade enorme de testemunhos, mas nós temos muitos agradecimentos de presentes que a Associação Regina Fiden foi distribuindo e as pessoas receberam. E tem coisas assim, eu vou ler rápido, né? Vou ler rápido porque vai tarde a hora aqui, e eu também não quero fazer esse vídeo aqui, ficar interminável. Então vamos lá. Dona Maria, Maria dos Santos, amei o livro dos anjos, rogai por nós. Olha aí. Vamos esperar que a gente possa distribuir na segunda-feira, hein? Até eu vou pedir para o Padre Pio amanhã, é festa dele. Ele precisa fazer essa gráfica e entregar hoje, até para a gente poder. Nós temos alguns, evidentemente, já, que vão estar na sexta, que nós vamos sortear lá, mas eu queria ter para poder distribuir já à vontade. Por quê? Nós fizemos os primeiros 20 mil, né? E mandamos primeiro para os que ajudaram, para os que participaram da campanha e tudo mais. E depois, nós tivemos uma ajuda importante do senhor Antônio, que eu já disse para vocês, e nós partimos para os 30 mil. Terminamos de imprimir os 30 mil, e agora nós estamos na meta de imprimir 50 mil. Então esses próximos 10 mil que devem chegar hoje, espero que cheguem hoje, de qualquer maneira, nós vamos começar a distribuir, né? Olha que apostolado fez aqueles que colaboraram. E olha que apostolado você pode fazer ainda, ajudando nessa campanha de distribuição, porque quando nós chegarmos aos 50 mil, nós vamos poder fazer uma distribuição colossal, né? E você vai estar participando dessa distribuição. Então, não perca a oportunidade de poder ajudar o Padre Pio, poder trabalhar em prol da devoção dos santos anjos da guarda. Eu tenho certeza que você vai ser recompensado por isso. Como também não será recompensado aquele que puder e não fizer nada, certo? Mas os que ajudarem, com certeza, terão a gratidão do nosso querido Padre Pio e dos santos anjos. O senhor Carlos diz assim, eu recebi o devocionário dos santos anjos, é magnífico. Dona Magda, o livro dos santos anjos é maravilhoso. São muito poderosas orações de invocação e de proteção dos anjos. Maravilhosos trabalhos, sinceramente, muito obrigado. E o que é interessante é que ele é pequenininho, né? Ele dá para carregar no bolso. Você chega na igreja, reza, não precisa rezar com o celular. Às vezes a gente tem umas orações no celular, tem que pegar o celular na igreja e olhar. O pessoal fica pensando que você está mexendo no WhatsApp, lendo e-mail, sei lá o quê. Aqui não, aqui é um livrinho lindíssimo para você carregar na bolsa, na bolsa. E no dia a dia, invocar os santos anjos, deixar em cima da sua mesa de trabalho para você, de vez em quando, olhar, fazer uma oração, pedir ajuda aos santos anjos. Tem coisas maravilhosas aqui, maravilhosas. Orações da manhã, orações da noite. Bom, mas isso aí eu já falei, e os que receberam já sabem. Então, dona Guilhermina, boa noite, senhor Odair. Tenho todos os presentes do Santo Padre Pio. Amo muito ele. Chegou na minha vida na hora que mais precisei. Há três anos não consigo viver sem ele. Nem eu, nem eu, nem um monte de gente. 707, 710 mil pessoas que nos seguem, né? É uma coisa impressionante. Já alcancei. Sou filha protegida do Padre Pio e de Nossa Senhora Aparecida. Já alcancei muitas graças. Meu neto Leandro, eu e todos nós aqui. Tenho foto do Padre Pio em todos os cômodos da casa. Obrigado por tudo. Logo, logo, nós vamos fazer uma ampla distribuição de fotos do Padre Pio. Nós vamos ter um site aqui para você. Eu estou um pouquinho mexendo um pouco nos olhos, porque depois de ficar tanto tempo acordado, a gente fica um pouquinho irritado, né? Então, logo, logo, nós vamos fazer uma grande distribuição de fotos do Padre Pio. Dona Izelina, recebi o livrinho Invocando os Santos dos Anjos. É simplesmente maravilhoso. Obrigado, Padre Pio, por nos ajudar a invocar os anjos. Dona Ângela Maria, glória a Deus. Recebi o meu devocionário. Amei. Agradeço ao Santo Padre Pio e à associação. Não, agradeço também aos filhos protegidos do Padre Pio, aqueles que ajudaram. A senhora mesmo ajudou, por isso que já recebeu o seu livrinho, né? Nós ainda não começamos a distribuição livre, gratuita, etc., através do nosso plantão telefônico. Mas vamos agradecer àqueles que ajudaram, né? Meu Deus, quantas graças eles receberão por isso. Quantas graças. Dona Ana Lúcia, boa tarde, família Regina Fide. Recebi o devocionário dos Santos dos Anjos. Orações maravilhosas. Adorei. Muito obrigada. E como São Padre Pio nos ensina, aprendamos cada vez mais a invocar o nosso anjo da guarda. Abraço ao senhor Daí. Muito obrigado, dona Ana Lúcia. Reza para que segunda-feira a gente possa distribuir esse livrinho já para todo mundo que telefonar. Já fiquem com o dedo no telefone aí na segunda-feira, já acorda de manhã, já fazendo a sua ligação. Mas, por enquanto, olha, ainda tem aqui. Aqui eu tenho que pôr, né? Não. Exatamente. Esse mini busto do Padre Pio é muito bonitinho. É uma coisa fantástica. Ele já está bem. Eu deixo ele aqui em cima da minha mesa. É uma coisa fantástica. A gente olha para ele, lembra de rezar, faz uma prece para a imagem, para a relíquia do Padre Pio. É, nossa, é fabuloso. Senhor Carlos Henrique, recebi o pequeno livro Invocando o Santos Anjos. É maravilhoso. Sem palavras para tamanha bênção. Vocês veem que as reações de todo mundo é entusiasmado pelo livro, né? Dona Lúcia, tive o prazer de receber o Devocional do Santos Anjos. Em outro dia, a medalha do Padre Pio. Ambos muito delicados e bonitos. Obrigada, paz e bem. Dona Kelly, com esse adesivo, agora está falando do adesivo do Padre Pio, que nós distribuímos há algum tempo atrás. Com esse adesivo, consegui tirar da minha casa uma infestação de ratos que estavam me tirando a paz. Olha, parece a medalha de São Bento, né? A medalha de São Bento tem esse poder também. Por mais que eu eliminasse, parecia que apareciam mais. Quando o adesivo chegou, eu pedi com carinho ao meu querido Padre Pio que retirasse as pragas para poder habitar minha casa. E assim ele fez. Graças ao Padre Pio, não ficou nem rastro. Nem rastro do rato. Dona Marilene, recebi meu livro do Santos Anjos. É maravilhoso. Estou encantada. Deus te abençoe a todos da Regina Fide. Contem sempre com minhas orações. Santo Padre Pio, rogai por nós. A senhora também conte com as nossas orações. Dona Elisane. Dona Elisane diz, agradeço a Deus, ao Padre Pio e à Associação Regina Fide, a gentileza de me enviarem e aos filhos protegidos. Não esquece deles. Reze por eles. Reze por eles. E a gentileza de me enviarem essa medalha do Padre Pio. Amém. Gratidão, gratidão, gratidão. Que Deus abençoe a Associação Regina Fide. Muito obrigado, Dona Elisane. A senhora Dilson, recebi o livro Invocando os Santos Anjos. Vou fazer uma doação para continuar a produção do livro para que mais pessoas tenham acesso. Fenomenal. A senhora Dilson, é o que nós estamos precisando. Se vocês entrarem aqui na parte ali que diz faça sua doação para a campanha Invocando os Santos Anjos, nesse link você vai ver como está faltando agora dinheiro para a gente chegar nos 50 mil. Está faltando muito. Mas a nossa próxima meta é mais 20 mil. Já fizemos 20 mil uma vez. Fizemos mais 10 mil agora. Chegamos aos 30 mil. Vamos mais 20 mil. Chegamos aos 50 mil. E vai ter muita gente invocando os Santos Anjos. 50 mil pessoas invocando os Santos Anjos já é bastante. É pouco comparado com a nossa população e com o número de católicos que precisariam invocar mais os Santos Anjos. Mas vamos começar assim, né? Dona Maria Basso, ela diz, gostaria de agradecer o presente que acabei de receber, o livrinho Invocando os Santos Anjos. Estou feliz com as orações que contém nele. Obrigado, a Deus abençoe. É uma senhora, portanto. Dona Rita, o senhor Odair, também recebi meu livrinho Invocando os Santos Anjos. Fiquei muito feliz. Obrigado, Santo Padre Pio. Sou Gustavo. Recebi o livreto do Santo Rosário do Padre Pio, que também nós distribuímos. Nós estamos já fazendo mais para poder, porque esse livro é fundamental para aprender a rezar o Santo Rosário direitinho, de preferência o Santo Rosário aqui do Padre Pio, que tem a medalha do Padre Pio, né? Para aprender a rezar direitinho. O Padre Pio dizia, é uma grande arma. É a arma mais letal que existe, o Santo Rosário. Mas se a gente não souber usar, se não tiver o manual de como usar, não tem efeito. E esse livrinho tem todas as meditações do Santo Rosário, sem as quais o Rosário, evidentemente, não será Rosário, né? Tem que ser com as meditações. Logo, logo, vamos distribuir mais esses livrinhos. É só ter, é só ter. Mas do jeito que o Padre Pio vai ajudando na última hora, aparece alguém que ajuda, é tão impressionante que a gente quase que sabe o que ele quer que distribui. Eu estou vendo que as ajudas foram tão interessantes para que nós chegássemos nesse devocionário, né? O pessoal fala livrinho. De fato, é livrinho. Pode ver que todos os livros que nós mandamos para vocês são livros de bolso, para você levar, não é para ficar na gaveta, nem em cima da mesa, não, para você poder portar o livrinho, né? Então, vamos atingir lá essa meta. Agradeço muito aos filhos protegidos, que sempre permite que a gente vá para frente. E o livro do Rosário também é uma das prioridades nossas. Anjos e Rosário, acho que as duas grandes devoções ao Padre Pio. Uma vez perguntaram ao Padre Pio, Padre Pio, o homem faz um programa de vida espiritual? Ele respondeu, o Santo Rosário. Ele podia ter dito muita coisa, olha, missa, comunhão, confissão frequente, etc. Então, é por quê? Por que ele disse o Santo Rosário? Porque a pessoa que reza o Rosário, as outras graças vêm por acréscimo. E ela vai cumprir todo o resto das obrigações dela, todas as obrigações restantes. Dona Cristina, ela diz, obrigada pelo livro sobre o Rosário, quando reza o terço, utiliza o livro. Perfeito, aí o seu terço é válido. Dona Clautenis, ela diz, muito grata por essa oportunidade em aprender a rezar o terço da maneira correta. Gosto de rezar o terço e o Rosário, mas sei que não faço da maneira certa. E com o comentário do Padre Pio, é uma maravilha. Muito grata mesmo. Realmente, os comentários que tem no livrinho é fantástico. Dona Mávia, deve ser assim que se pronuncia, ela diz, salve Maria, conheci o Padre Pio através da minha tia, que é filho espiritual dele, e comecei a pedir a intercessão dele também. Comecei pedindo pela minha mãe, que estava passando por uma situação... Estou vendo aqui, está gravando, porque essa hora da noite pode acontecer qualquer coisa, sem contar que tem gente que a gente não vê, mas está louca para prejudicar o vídeo, né? Bom, quando a gente fala do Padre Pio, a luta é feia. Então, ela diz, pediu ao Santo Capuchinho, ela estava numa situação da mãe, que era muito complicada de saúde, etc. Pediu ao Santo Capuchinho que intercedesse para que a medicação fizesse o efeito desejado, e graças a Deus, ao Padre Pio, deu tudo certo. Então, liguei e pedi o meu livrinho, o devocionário do Padre Pio. Depois, pedi uma estampa, e finalmente liguei para me tornar filha protegida. Fenomenal. Ela foi obedecendo a voz da graça, né? Muita gente não. Muita gente fica com vontade de ser um filho protegido, mas não telefona, não liga. Porque ser filho protegido, você pode ser pelo WhatsApp, você pode ser pelo nosso site também, é totalmente seguro, né? Pode fazer a sua inscrição, etc. Mas, às vezes, deixa para depois, deixa para depois, e aí a gente vai perdendo os benefícios. Por exemplo, a missa semanal, né? As missas festivas. São mais de 70 missas por ano, né? Cada semana que você demora para tomar uma decisão, você perde uma missa. Duas semanas, duas missas, um ano, 70 missas. É, é, é. Ter o nome incluído, as intenções incluídas, uma santa missa é muito forte. Eu já disse, filho protegido, Padre Pio, que falece, continua filho protegido, Padre Pio. Não é porque faleceu que não é mais da família, né? E as missas continuam sendo rezadas pelo sufragio da alma dele. Então, se ele salvou-se, e é o que nós esperamos sempre, foi para o purgatório, né? Para se purificar inteiramente, ele sabe que ele vai continuar sendo incluído nas intenções da missa, que vai aliviar o purgatório dele e vai apressar a libertação dele no purgatório. Com certeza. Isso é teológico, né? Bom, onde é que eu parei? Onde é que eu parei? Ela diz, ah, já alcancei mais uma graça. Meu esposo, que tinha vergonha, finalmente aceitou fazer o crisma. Tem gente que tem umas dificuldades assim, mas enfim. Já agradeço demais ao Padre Pio, e tenho fé que em breve voltarei para dar outros testemunhos. Santo Padre Pio, rogai por nós. Com certeza, Dona Mavia, ou Mavia, desculpe se eu pronunciei errado. Dona Ediane, abençoado o dia, Senhor Odair, irmãos na fé. Estou muito feliz, já recebi meu livrinho do Santo Rosário. Agora poderei contemplar mais fervorosamente os mistérios de Cristo pela intercessão da Virgem Santíssima e de São Padre Pio. Amém. Maravilha. Dona Maria Leidiane, obrigada pelo livrinho do Rosário e pelo livrinho do Anjaguar. Ela sempre fala livrinho, por causa que é de bolso, né? Que Deus continue abençoando a todos. E está para sair um agora. Não, agora ainda não. Acho que ainda não dá, ainda não dá. Mas vocês vão adorar. Vocês vão adorar. Nossa, vamos lá. Rezem, rezem. Rezem e ajudem. Tem o QR Code aqui, tem o link aqui embaixo para você poder fazer essa ajuda, etc. E nós podemos cumprir essas metas todas, essas campanhas que nós estamos fazendo. E se você puder ser um filho protegido do Padre Pio, não demore muito. Até porque o dia que você não puder continuar sendo um filho protegido do Padre Pio, você suspende a sua colaboração. Mas é uma colaboração que, em geral, não atrapalha a vida de ninguém do ponto de vista financeiro. E nos ajuda muito a tocar essa causa para frente, esse apostolado para frente. Então, eu conto com vocês. Filhos protegidos do Padre Pio, quando você ligar para pedir o seu mini busto aqui, está certo? Quando você ligar para... Ah, é para cá. Eu sempre me engano. Quando você ligar para pedir, você diga, eu quero ser um filho protegido do Padre Pio. Como é que eu faço? Você vai ver que é muito simples. É muito simples, está bom? Então, Dona Mirna, recebi hoje o Invocando os Santos Anjos e a correntinha, a medalha do Padre Pio, que nós andamos distribuindo também algumas semanas atrás. E o livro O Milagre da Santa Casa de Loureto. Ah, não. Se ela recebeu tudo isso, é porque ela se tornou filha protegida do Padre Pio, num valor alto. Muito obrigado, Dona Mirna. Por isso que foram esses presentes todos aqui, né? Porque não dá para a gente mandar para todo mundo certo tipo de presente, né? Por exemplo, a imagem do Padre Pio. Nossa, é muito difícil conseguir essa imagem, é difícil conseguir o fabricante, ela ser bonita, etc. Então, nós não podemos dar para todos os filhos protegidos. Mas para alguns, que ajudam com um esforço um pouco maior, ele recebe a imagem do Padre Pio, sim. Bom, eu quando olhei para a imagem, eu lembrei que nós estamos preparando uma, bom, no dia 3, 4, 5, 6, e no dia 7 eu volto, eu estarei em São Giovanni Rotondo, preparando essa surpresa. Bom, fico por aqui. Do mês que vem, né? De outubro isso aí. Bom, e vou visitar o Padre Pio, vou rezar para vocês, vou levar os nomes dos filhos protegidos, vou levar os nomes daqueles que entraram na capelinha e fizeram cartas para o Padre Pio. Vamos levar as cartas. Olha, todos aqueles também são do Seja Membro, que fizeram a sua inscrição no grupo Seja Membro, também vão ter seus nomes levados ao Padre Pio e vou colocar ali, debaixo do túmulo dele, ou não sei se dá para tocar no corpo dele, mas da outra vez nós conseguimos colocar na cama em que ele faleceu, e embaixo do travesseiro dele ficou. Então, se apresse, você precisa ser um filho protegido ou ser um membro, faça o que você quiser, mas dá um jeito de colocar seu nome nesse listão que eu estou levando lá para o Padre Pio, está certo? Listão não, é um calhamaço, vocês vão ver. Eu espero fazer algumas gravações de lá, se possível, porque a gente nunca sabe, às vezes a gente chega num lugar e é tão precário a parte de internet, e lá é meio precário, por incrível que pareça. Então, às vezes a gente não consegue fazer o que quer, mas a minha intenção é essa. Dona Elisandra, chegou hoje o meu devocionário do Santo Padre Pio, é lindo, obrigado, Deus abençoe todos vocês, obrigado, Dona Elisandra. Dona Ana Maria, o senhor Odair recebeu hoje a medalha do Santo Padre Pio, fiquei muito feliz, pois estou com pressão alta e ansiedade. Santo Padre Pio, agora ele vai ficar do lado do seu coração aí, o seu coração vai melhorar, vamos pedir para o Padre Pio diminuir a ansiedade, eventuais taquicardias, vamos pedir, tem que pedir, né? Por isso que a medalha é muito bom para ficar pertinho. Santo Padre Pio, peço pela libertação dos meus netos da dependência do celular, do computador e da internet, toda depressão e psicológico abalado, que Deus os abençoe, já sou filha protegida, Padre Pio, ótimo, por isso tanto aqui, tá claro, e me sinto muito feliz, amo esse santo querido. Olha só, dependência de celular, computador e internet, isso é grave, isso é uma epidemia, é uma grande epidemia, a gente vê crianças aí que estão totalmente ligadas no computador, totalmente ligadas no celular, ligadas na internet, tem criancinha que a gente vê, o pai vai, 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 o pai e a mãe vão comer no restaurante e já levam para a criancinha um tablet, que tem dois lugares ali, duas maçanetas, e a criancinha fica lá, com isso ela não perturba os pais, os pais não têm que se preocupar com a educação da menina, deixa tudo por conta do tablet ou do computador ou do celular, no que vai dar que o Padre Pio nos proteja e proteja as crianças. O Padre Pio está completando 55 anos de céu, 55 anos de céu, e nós temos que dar um presente para ele, que presente você vai dar para o Padre Pio? Ah, não tem ideia, não sabe o que fazer, lembra como é que o pessoal faz em casamento, faz ali a lista de presentes, olha aqui embaixo, eu estou deixando aqui para vocês um link para uma lista de presentes, para vocês darem presentes ao Padre Pio, nós precisamos dar alguns presentes ao Padre Pio, ou será que o Padre Pio não merece? Padre Pio, lista de presentes do Padre Pio, não pode faltar. Quero agradecer, Tony Vanna, quero agradecer pelos presentes, o Detente do Sagrado Coração de Jesus, e o livro, eu estou lendo aqui vários agradecimentos que a gente não lê, e o livro Invocando os Santos Anjos, que recebi da Associação Angina Fiden, Santo Padre Pio, rogai pela Associação Angina Fiden, salve Maria, e pelos filhos protegidos do Padre Pio. Filhos protegidos do Padre Pio é que nos mantém nesse apostolado, com muita dificuldade para nós e muita dificuldade para vários deles, mas eles não param, eles não param, é impressionante. Tem alguns que nos ligam e falam, olha o meu cartão de crédito venceu e eu quero voltar. Não, calma, se você teve esse problema, é só ligar de novo, dá um novo número, você continua. Não é assim. A pessoa para de ajudar a gente, escurraça de casa, da família. Não, não é assim, não, calma aí. Então, é certa a situação para que o apostolado possa ir para frente, né? É muito importante. Dona Itacir, esse mini busto eu levo no bolso para me livrar de acidentes, assaltos e energias ruins. Fico protegido. Ah, o senhor Itacir, desculpe, senhor Itacir. Tem alguns nomes que o nome é Odair, eu já vi até a versão feminina dele também, de maneira que o senhor me perdoe se eu me enganei aqui. Dona Shirley, a cada dia aprendo com seus vídeos. Graças ao Padre Pio, porque eu acho que o Padre Pio faz algum milagre aí, porque eu sei que eu não falo muita coisa importante, não. Desde quando chegou a minha medalha, nunca mais a tirei do pescoço. Ela vem me dando tanta proteção, obrigado. Dona Maria Filomena, de todos os livretos que recebi da Regina Fidey, o dos Santos Anjos é o meu preferido. Opa! Olha aí, minha gente. Aguarde, rezem, por favor, rezem para serem entregues hoje. Eu preciso poder, na segunda-feira, começar a distribuir para vocês. Só que, meu Deus, vai fazer muito bem. Bom, dona Neuzi, rezo o Rosário do Padre Pio. Tenho escrito à mão. Olha só, não gosto de rezar pelo celular. Às vezes, alguém me ligava e atrapalhava. Agora, ganhei o livrinho com o Rosário. Adorei. Louvado, Senhor Jesus e Maria. Que maravilha. Dona Lúcia Helena. Lúcia Helena, perdão. Uma lá... Aí, agora, vem alguns comentários. Nós fizemos alguns vídeos. E eu vou continuar fazendo. Sobre profanação. Sobre sacrilégios brutais. Que estão fazendo em igrejas, etc. Com o Santíssimo Sacramento. Então, aqui vai vir alguns comentários que fizeram os perdicílios. Vídeos. Aliás, uma senhora perguntou. O senhor vai continuar fazendo aqueles vídeos curtinhos, contando? Vou continuar. Vou continuar. Eu, agora, estou indo... Na próxima semana, eu estou indo para Portugal. Depois, São Giovanni Rotondo. Volto para Portugal. Então, vão ser duas semanas aí, meio atapalhoadas. Eu não sei até que ponto eu vou conseguir manter os mini-vídeos. Mas farei todo o possível. Pelo menos, mandando mini-vídeos de lá. De onde eu estiver, onde eu puder. Onde eu estiver lembrado de carregar o celular. Meu Deus, quanta coisa eu perco, às vezes, por esquecer. Bom, a Dona Lúcia Helena, então, comenta assim. Uma lástima o que acontece. O senhor tem toda a razão. A insensatez impera. Sou professor aposentado e não dá para acreditar. Mas é real. É real, infelizmente. A gente vê coisas. No dia a dia. Não sei esperar muito, não, para ouvir barbaridades. Dona Maria Angélica, que lindos testemunhos. São necessários. São necessários mesmo, Dona Maria Angélica. Quando alguém, por duas razões. A primeira razão é por razão de gratidão. Gratidão com o Padre Pio. Quando ele alcança uma graça, a gente tem que agradecer imediatamente. Gratidão atrai gratidão e atrai mais graças. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, para servir de exemplo. Para que outras pessoas falam. Poxa, será que eu não vou rezar o Padre Pio? Eu estou enfrentando o problema. Eu vou rezar. E comecem a conhecer o Padre Pio. E comecem a se apaixonar pelo Padre Pio. Como dizia outro dia uma senhora aqui que eu li o testemunho dela. É fenomenal, ela disse. São necessários como nos fortalecem na fé e dão coragem aos indecisos a caminhar com o Santo Padre Pio. Está aqui. Ela explicitou muito bem a coisa. Dona Arlinda. Acho legítima a sua preocupação. A igreja precisa ser lugar de oração e não de vandalismo e profaração. Então, a ideia de deixar segurança circulando é muito boa. Inacreditável que chegamos a esse ponto. É. Uma joalheria tem seguranças? Tem. A gente vai lá na Torre de Londres, onde tem as joias da coroa. Tem segurança de monte. Câmeras. Espera aí. E a casa do nosso Senhor Jesus Cristo é muito mais importante do que tudo isso. O Santíssimo Sacramento é mais importante do que a joia mais cara e mais valiosa do mundo. É o Santíssimo Sacramento, está lá no Sacrário. Nosso Senhor Jesus Cristo, corpo, alma e divindade. Não, corpo, sangue, alma e divindade. Está lá, transsubstanciado naquelas ósseas. Como é que pode ter, de repente, alguém que invade, abre o Sacrário, joga o Sacrário no chão, joga as ósseas no chão. Opa, não tem ninguém para ver. De repente, entra um maluco lá, começa a gritar, agredir o padre que está celebrando a mesa. Não tem ninguém. Nem os paroquianos. Os paroquianos podem se unir e se revezarem nessa guarda, nessa santa guarda. Olha que honra ser guardião do Santíssimo Sacramento. É fenomenal. Então, minha gente, precisamos, façam pressão. Não vou sentir, não é pressão também para infernizar o paroco, não. Mas fala, padre, vamos organizar aqui um sistema de segurança. Olha que tem peças bonitas, tem também crucifixos bonitos, às vezes coisas valiosas. Mas tem ali o tesouro principal, que é o Santíssimo Sacramento. Nós temos que zelar pelo Santíssimo Sacramento. Vigiar, proteger. Chega nessa história de entrar um satanista lá e fazer o que bem tem dentro da igreja. Isso é uma barbaridade. Isso é uma barbaridade. Ou outro que pega a hóstia, ele não é nem católico, mas ele não consome a hóstia, ele leva a hóstia para consumir não sei onde, ou não consumir, ou usar para fazer malefícios e obras satânicas, missa negra, sei lá o quê. Eu não estou inventando, não, gente. Não estou inventando, não. Isso já é conhecido historicamente. E agora está piorando. Vocês lembram que eu falei que Nossa Senhora da Salete disse que Deus ia permitir que os piores demônios fossem soltos para castigar os homens? E a gente está vivendo essa época em que os piores demônios estão soltos por aí. Então, vamos proteger o nosso tesouro, que é o Santíssimo Sacramento. Dona Tereza Dávila, ela diz assim, a comunhão deve ser de joelhos e feita pelo celebrante. Eu também concordo. Quando veio a pandemia, nem na igreja podíamos entrar. Pior, tocar na hóstia e colocar com nossas próprias... Falta uma palavra aqui. Ela está querendo dizer tocar na hóstia e com as próprias mãos, etc. Mas, até na igreja as coisas mudaram e virou moda. Passou pandemia, pronto, acabou. Continua. Continua. É Nosso Senhor Jesus Cristo que a gente está recebendo. Como é que aquele bispo de Belo Horizonte foi negar a comunhão para uma menina que estava sendo crismada, que se ajoelhou, porque ela estava naquela hora, provavelmente, sentindo ou vendo coisas que a gente não pode imaginar. E ajoelhou-se diante de Deus. E o que ele fez? Era um bispo, se não me engano. Deu uma bronca na menina, fez ela levantar. Aliás, essa semana teve um outro também, que fez a mesma coisa. Depois ele andou tentando resolver o problema. Mas por que fazer isso com uma criança? Com um adulto também. Bem, nós somos todos filhos de Deus. É o mesmo Deus que nós queremos respeitar, né? Ela diz. Mas, então, virou moda. Passou a pandemia, virou moda. Eu mesmo não me acho digna de tocar na hóstia e colocar em minha boca. Eu também não. É o meu ponto de vista. É o meu também. Eu entendo que outros possam ter outras visões a esse respeito. Mas eu acho que nunca vai ser demais o respeito ao Santíssimo Sacramento. Nunca vai ser demais. Se o padre purifica as mãos antes de consagrar, como é que alguém vai com a mão do metrô, do ônibus, da direção do carro, etc., ele vai lá e simplesmente estica a mão, põe o Santíssimo numa mão que não foi purificada, depois consome como se fosse qualquer coisa. Ela continua. Assim como o médico e o enfermeiro não entregam a seringa com injeção para a própria pessoa se aplicar, olha que belo exemplo. Também acho que a hóstia deve ser colocada na boca pelo celebrante. Padre, freio, bispo, seja quem for. Ela diz. É isso, tá aí. O enfermeiro não fala, ó, aplica a injeção. Tira a sangue aí, acha a veia aí e tira a sangue. Não, não. Ele está capacitado para isso. O celebrante, ele consagrou, meu Deus. Ele tem o poder de consagrar. Dona Ivanir, Sr. Odair, o senhor acredita que aqui onde eu moro eu não consigo me confessar. Nunca tem padres. É mais difícil do que achar agulha em palheiro. É uma vergonha. Dá um desânimo. Mas eu não desisto. Muito bem. Não desisto. Nós não podemos desistir. Olha que perigo. Um lugar que não aparece padre, ou padre não atende em confissão, aquelas almas que querem se salvar, tem almas que já desanimam e se perdem. Mas tem almas que querem se salvar, querem se limpar do pecado, se livrar do pecado, se livrar dos grilhões de satanás na vida dele, às vezes, durante muitos anos. E eles não encontram um padre para se confessar. Padre Pio, que ajude essas pessoas. Santo Padre Pio, que ficava no confessionário de 14 a 16 horas e não tinha tempo ruim para ele. ele estava ali na missão dele de salvar almas, salvar almas, que padre Pio infunda no coração desses sacerdotes, que não fazem isso, que eles comecem a entender o poder que eles têm, o poder de perdoar os pecados, de deixar uma alma em condições de ir para o céu. Meu Deus do céu! Essas mãos que perdoam são as mãos que consagram. É uma maravilha. Um sacerdote é uma maravilha. Sr. Alexandre, estava na igreja assistindo o rosário quando um senhor, tal como um turista, olha essa história, que ele vai contar aqui, caminhava à minha frente, observando o altar, olhando as imagens, acho que a gente vê muito isso nas igrejas, principalmente na Europa, que tem igrejas lindas, maravilhosas, os turistas entram, invadem, e daquele jeito, só se quem puder, não tem uma vênia, não tem um sinal da cruz, não tem uma genuflexão, não tem nada. E, desse jeito que ele vai descrever aqui. Então ele diz, devido ao uso de trajes como bermuda curta, questionei-lhe se era católico e em que poderia ajudar. Ele foi tentar uma aproximação, não é? O senhor Alexandre. Para a minha surpresa, ele afirmou que sim, que era católico, e perguntou onde ficava o sacrário. Onde fica o sacrário de uma igreja? Se não está no altar maior, está numa capela de santíssimo. Ele não fica em cima de qualquer altar lateral. A menos que, evidentemente, esteja preparado para celebrar uma missa naquelas grandes igrejas que vai na Basílica São Pedro, tem altar lateral por toda a parte. Evidentemente, ali será para o santíssimo. Mas não é em todos os altares laterais que fica o santíssimo. Ou no tabernáculo. Não. Bom, ele então perguntou onde é que estava o sacrário. Surpreso com a questão, respondi a ele, o sacrário está ali, onde sempre esteve, mas apenas falei, apenas verbalmente, sem indicar o local. Claro, o sacrário está onde sempre esteve. O homem é católico, não sabia. Mas, ele replicou com algumas palavras, que ele não entendeu bem. Aí, eu o questionei sobre seus trajes. Muito bem, senhor Alexandre. E ele respondeu, o mundo mudou. O mundo mudou, mas a igreja não mudou. A doutrina católica não mudou. Deus não mudou. A verdade não muda. Se a verdade fosse mutável, ela não seria verdade. Então, não tem essa de o mundo mudou, não, porque o dia que andar todo mundo nu na rua, você vai entrar nu na igreja. é uma barbaridade. Uma pessoa, quando diz isso, para justificar suas atitudes, eu nem sei o que dá para dizer para ela. Nem sei o que dá para dizer. É um negócio meio... É... É de bom senso, né? Ele, então, retrucou, respondeu imediatamente, as leis de Deus continuam sempre as mesmas. Perfeito, senhor Alexandre, é isso mesmo. É isso mesmo. Que Nossa Senhora, Padre Pio, suscitem muitos senhores Alexandres ou senhoras Alexandras, né? Porque nós precisamos defender a nossa santa religião. Não tem conversa. Bom, eu teria muito mais, mas o tempo explodiu, daqui a pouco o galo canta, o sol nasce, e eu preciso descansar um pouquinho, porque eu também sou filho de Deus, né? Eu teria muito mais. que tem pilhas de testemunhos. Se você gostou desse vídeo, dá seu like, compartilha, inscreva-se no nosso canal, para você sempre receber as novidades, e quando você se inscreve, você entra já, seu nome já vai ser levado para a próxima missa. No caso, se você se inscreveu hoje, é a missa de amanhã, festa do Padre Pio. se não, na próxima quinta-feira, que tem a missa dos filhos protegidos do Padre Pio, na primeira missa, você entra, porque se inscreveu. Agora, se você ficar um filho protegido do Padre Pio, aí, são todas as missas semanais, né? Mais de 70, e dias festivos também, é importante dar mais de 70 missas por ano. Então, não esquece, faça isso, que vai ser fenomenal. Diz seu like, no like, peça uma bênção do Padre Pio, para você ter força, para trabalhar por ele, para fazer apostolado por ele, e, eu queria reforçar, ó, último dia, último dia, último dia, o telefone está aqui, liga, ah, mas está difícil ligar, reza um ave maria, para o seu anjo da guarda, né? Ou então, ajuda lá, para a gente conseguir, fazer mais livrinhos, aí fala para o anjo da guarda, olha, eu ajudei, agora eu quero conseguir ligar, né? Então, eu tenho certeza que ele vai lhe atender. Então, pessoal, não esqueça, amanhã, quero encontrar muita gente na igreja, muita gente na festa do nosso querido Padre Pio, para o ano que vem, nós estamos preparando uma coisa muito mais, arrojada, então, lembrando, que na missa nós vamos ter uma cesta, vamos sortear uma cesta maravilhosa de brindes devocionais, vai ter lá uma super biografia do Renzo Alegre, do Padre Pio, um santo entre nós, é um livro delicioso de ler, vai ter a imagem, igualzinha a minha imagem do Padre Pio, tem o chaveiro do Padre Pio, o adesivo do Padre Pio, livreto sobre o confessionário, para você fazer uma boa confissão, e esse livreto também, que esse aqui nós já temos, pelo menos para colocar na sexta, mas eu quero distribuir a partir de segunda-feira, meu Deus do céu, rezem para a gráfica entregar hoje, e vai ter a procissão, vai ter a bênção com a relíquia, enfim, estou esperando vocês amanhã, vamos agora rezar a nossa Ave Maria, para que amanhã seja um dia maravilhoso, que a gente possa louvar Padre Pio, da melhor forma possível, da melhor forma possível, que a gente coloque o nosso coração, nesse louvor ao Padre Pio, nessa devoção ao Padre Pio, que a gente peça também a ele, tudo que nós precisamos, mas peçamos principalmente, aquilo que nós precisamos, e não pedimos, e nem sabemos que precisamos, mas ele sabe, os anjos sabem, salvaria queridos irmãos da grande família Regina Fide, e depois a Maria tem a bênção do Padre Pio, e até amanhã, vamos rezar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Padre e do Filho e do Espírito Santo, e goste de ser, se lhe dá, do Pai e do Senhor Maria, e boa a Giorgão da Pai. amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL